Como saber em qual agência dos correios está a minha encomenda? Veja como descobrir em qual agência está a sua encomenda nesse passo a passo que eu vou estar te ensinando agora. Bem, você vai precisar ir na Play Store. Você vai precisar baixar o aplicativo dos correios. O processo que eu vou estar mostrando para vocês aqui tanto vale para Apple Store ou para Play Store. Abre o aplicativo. Onde está escrito na lupa, rastreie um objeto, clique sobre. Aqui você vai estar colocando o código do seu pacote. E você vai visualizar todo o trajeto do pacote, incluindo a sua localização atual e em qual unidade ele se encontra. Bem interessante, né? Bem pessoal, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui no campo de comentário. Quero saber a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar o teu gostei. Isso é de muita importância. Compartilhar o vídeo em suas redes sociais. Caso queira se tornar membro aqui do nosso canal, seja membro até logo aqui abaixo. Confira todos os nossos benefícios.